No início de 2010 descobri o câncer e logo em seguida veio o abandono da família. Eu perdi minha mãe muito cedo, 9 anos de idade, e o único desafogo que eu tinha que eu poderia ter era ela e eu não tinha. Eu fui internada, fiz quimio-mercado câncer. Eu fiz um transplante de medula e o meu transplante não valeu. Eu tive culpas que eram jogadas em cima de mim e eu não tinha culpa daquilo. Eu achei que eu estava no fim da linha. Foi quando passei pelo tratamento do câncer. Existe sim possibilidade de passar por isso tudo sem que o sofrimento seja algo maior do que a sua história. A psicologia na minha vida me ajudou muito a superar barreiras e obstáculos que eu pensava que eu era incapaz de vencer. A psicologia na minha vida foi como se eu estivesse me afogando e ele fosse aquela pessoa que me salvasse. Para escutar a gente, medindo esforços ao tempo. Eu entendi que na psicologia eu teria a possibilidade de me fazer útil para a vida de alguém. A importância da psicologia organizacional dentro de uma instituição é mais pensar a relação do colaborador com relação à instituição, no que tange a motivação, no que tange a satisfação. Com o tratamento eu fui para 90 quilos e o que me ajudou muito foi o pessoal aqui da psicologia. Eles vão te mostrando o caminho para você superar um problema que você não via solução. Eu entrei em uma depressão e eu estava sempre chorando e a psicologia foi para mim extraordinária. Eu tracei um novo caminho para mim, um novo futuro e ela tem me dado muito apoio nesse sentido. Feito o meu quarto cheio de brinquedo, me deu uma mochila cheio de brinquedo da turma da Mônica. A psicologia na minha vida seria um ombro amigo. Desafio. Para mim é tudo. Inspiração. Sabedoria. Amor. Apoio. Então a gente aproveita aqui para desejar parabéns, felicidades pelo dia do psicólogo e reforçar a importância cada vez mais dessa equipe que em conjunto com todo o aparato de profissionais da instituição faz a nossa instituição cada vez melhor. Apoio.